Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Carlos Guimarães, ele que é coordenador ali da ONS Construções, empresa responsável pela pavimentação ali naquela região. Primeiro, boa tarde, obrigado por atender o nosso pedido de estar falando diretamente com a população aqui do nosso município. Carlos, boa tarde pra você. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, população e em especial o pessoal do bairro Novo Horizonte. A gente, nessas intermediações onde você mostrou esse barro que a gente está vendo aqui, é que todo o bairro tem muito pouca drenagem, é só nessa parte de baixo, na rua chamada Rua do Contorno. E a chuva, como foi muito intensa e pesada, então automaticamente ela trouxe essa lama pra ir. Nós estivemos nos dias da chuva, um funcionário nosso deu assistência, a moradora lá, pedindo pra que ela, o que foi estragado na casa dela, que a gente ia repor o móvel que ela perdeu. E aí ela falou que ela ia aguardar mais um pouco pra poder definir isso. E eu estou aqui hoje, realmente, eu já estive na prefeitura, já falei com o prefeito Claudinei, já falei com a engenheira fiscal do contrato, e a gente está retomando a obra que estava, da última vez que eu estive e falei com você, estava dependendo de um aditivo em duas obras que a gente tem, então o aditivo do Novo Horizonte está ok, nós vamos terminar a obra, vamos estar com o pessoal. Nessa região, então, são duas bocas de lobo, a gente vai abri-las agora. Se bem que a incidência de chuva, a hora que a gente colocar a calçada na parte de cima, a incidência nessa casa não vai solucionar o problema, porque a água vai pegar muito mais velocidade. Então, nós vamos refazer esse serviço aqui, nós vamos gradear, fazer tudo de novo, já estava com brita, então a gente também teve prejuízo, mas a gente fica naquela, tem que esperar a documentação para prosseguir. Foi o que eu realmente avisei na prefeitura e foi até bom você falar que as pessoas devem estar vindo e vai saber que a gente vai finalizar a obra lá. Bom, e é importante a gente falar também, Carlos, que como você mesmo falou, essa será uma região aí que vai ser toda refeita esse trabalho, então automaticamente essa lama que está por ali vai sair dali para retomar, então, essa obra de pavimentação ali naquela região, certo? Bom, e é importante a gente falar para os moradores também que ali a região toda já houve essa retomada de obras. A gente estava conversando em off aqui, você falando que a pavimentação está de fato estática ali, só menos nas laterais, então o trabalho da empresa agora vai ser com essas laterais de meio fio, como que funciona o trabalho ali naquela região? Agora, nessa região aqui, se você puder voltar um pouquinho a imagem... Volta para a gente lá, senhor. Eu vou até explicar na casa. Essa região das casas aqui vão ter boca de lobo, uma, duas e duas, quatro, se eu não me engano são seis boca de lobo. Deve amenizar o problema, mas chuva em excesso não vai ser captada. Sim. Porque mesmo você fazendo o levantamento, você não conta com o excesso de chuva. Tem dúvida. Certo? Mas já vai melhorar muito e fazendo meio fio e a calçada aqui, a água já tende a escoar mais rápido, então ela deve andar mais rápido, porque ela não vai ter terra, ela vai ter uma superfície concretada, então ela deve andar mais rápido e deve passar mais rápido pela casa dos moradores. Esse serviço, eu acredito que a semana que vem, de pavimento já deve estar concluído e já vai estar abrindo as bocas de lobo. Na parte de cima, a gente vai estar começando com meio fio e calçada, já vem descendo pronto para a gente entregar essa obra o mais rápido possível. Ou seja, Carlos, para a gente fechar, é importante a população que está nos acompanhando agora ficar atento e saber que a empresa está no município para concluir essa obra. Sim, nós estamos no município, igual eu já te dei uma entrevista, nós estávamos aqui com alguns problemas de aditivo às coisas. Hoje eu estive na prefeitura, já falei com o prefeito Claudinei, é o que ele mais quer, é o que os municípios querem e o que nós também queremos, porque você vê, prejuízo é da empresa. Tudo que a empresa vai ter que refazer, ela não recebe de novo, então é prejuízo nosso. Mas tem coisa que na administração pública você tem que esperar para poder prosseguir, certo? Então, agora eles já protocolamos a documentação, já fizemos, e eu assumi o compromisso com a fiscal da obra e com o prefeito que nós vamos solucionar o problema aqui de mais rápido possível. Bom, então fica para você que está acompanhando a gente nessa segunda-feira, a fala do Carlos Guimarães, ele que é coordenador de obras da ONS Construções, que é a empresa responsável ali por aquele setor, de que a obra vai seguir, ele mesmo disse aí o prazo previsto, é uma previsão, a gente acabou de ver a proibição do tempo, a chuva, não tem como. Então cabe também a compreensão da própria população, né Carlos? O pessoal está sofrendo lá, mas é para um bem muito maior, que é a comodidade de ter o pavimento, o meio fio e a calçada. É um investimento muito alto que eles vão receber praticamente de graça. Então todo esse incômodo acontece quando você está mexendo com a obra, ainda mais quando você precisa fazer algum aditivo, um ajuste daqui, de um serviço que o projeto não prevê, ou você tem que aumentar o projeto. E já aproveitando a oportunidade, a Rua do T foi a última entrevista que eu lhe dei, e lá eu passei lá também, estava no mesmo problema, vai ser regularizado, e nós vamos entrar lá fazendo meio fio de imediato também. Opa, então está tudo certo, você está acompanhando aí então os andamentos da obra, a OMS foi responsável, foram três contratos, três regiões aqui do município? É, nós fizemos o Novo Horizonte, Vila Morena e as Aduelas. Já está lá aterrada a parte dela, e agora falta só, tem uma rua lá no Vila Morena, que só está impermeabilizada, porque eu impermeabilizei para não perder, para causar menos transtorno, mas aquilo não está no meu contrato, ainda é aditivo, não sei nem quem vai fazer aquilo, a minha parte era aquela duela, aterrar, e finalizar o Vila Morena, que falta acho que duas, três, boca de lobo, e sinalização. Ou seja, gente, os trabalhos estão sendo realizados, chuva é benção, a nossa região estava precisando de chuva, esses imprevistos acabam acontecendo. Carlos, primeiro, obrigado, o Carlos estava de sair daqui do município, que... Eu que agradeço sempre, a gente está aqui... Eu tenho que vir esclarecer, porque senão fica o dito pelo não dito. Então a gente vai terminar a obra, já passei na prefeitura, está tudo ok, é só problema de documento, agora vamos finalizar. Eu assumi a palavra para o prefeito Claudinei, para fiscal de contrato, então nós vamos finalizar a mesma obra de vez. Fechou, muito obrigado, viu, Carlos? Obrigado.